Música Bom dia minha gente, bom dia você que está aí do outro lado, são 10 horas e 50 minutinhos, 51 agora, 10 e 51, me atrasei um minuto hein, me atrasei mas a gente está aqui, está aqui trazendo um monte de informação para você, trazendo o nosso agora impresso, quero mandar um beijo especial para o seu Antônio, pai da doutora Moisa, não perde um agora, seu Antônio está todo dia ali ligadinho aqui no SBT e assistindo o programa da comunidade, seu Antônio, um grande beijo para o senhor, muito obrigada pela audiência viu, Moisa olha o nosso almoço e cobra do Isaac para a gente almoçar hein, estou de olho, estou de olho, você que está aí do outro lado pode participar conosco do programa, ligando para os nossos telefones 3307-3951-3307-3952 e o nosso agora impresso que está aqui em minhas mãos, vou mostrar para o Carlinhos que está aqui na 1, 25 centavos só o que interessa em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, traz hoje que Cine Manaus está oferecendo aí 172 vagas de emprego, atenção povo que está aí dia 21 de janeiro, fez planos aí para esse ano novo, inclusive de arrumar um emprego novo ou de arrumar um trabalho, está aí o Cine está oferecendo 172 vagas de emprego, destaque também da página 15, cultura do nosso agora impresso, escolha da primeira Cunhamporanga Gay, vai ser no próximo dia 23, olha que eu não posso deixar de falar disso aqui, desse povo que faz a alegria, né? Pessoal que é diva aí, que sabe ser diva melhor do que mulher são os transexuais, é o pessoal que se veste aí, os travestis que se vestem de mulher e fazem arrebenta também, fazem é bonito, e está aqui ó, escolha da primeira Cunhamporanga Gay, vai ser no próximo dia 23. Ivan, vamos trazer esse pessoal aqui, hein? Que esse pessoal dá show, vou logo avisando que eles dão show aí, são 10 horas e 52 minutos, você que está aí do outro lado, também pode ficar muito bem informado no nosso portal, viu? As notícias da última hora, as reportagens, tudo isso você acompanha no nosso portal em tempo, que está aqui, olha, todas as informações dos últimos minutos que estão acontecendo aí na cidade, inclusive as edições do Amazonas em Tempo, está ali ó, à direita, você está conferindo aí no seu vídeo, e também o nosso agora impresso, olha a edição de hoje lá digital, Já está aí a edição de hoje digital, e você confere as outras edições também, e destaca aí, olha, a gente traz para você aí essa situação dos taxistas, pelo menos 15 taxistas são suspeitos de matar um homem, presta atenção nisso, a gente vai trazer destaque no programa de hoje também, e todas as edições também do nosso Jornal em Tempo, Ivan Nascimento está clicando aí para ver se abre aí o nosso link aí, olha, o Jornal em Tempo, de ontem, foi de ontem, né, vai ser o Jornal em Tempo de ontem, com Marcela Rosa na bancada apresentando e trazendo para a gente atualização de Quari, olha isso, aí foi ocorrência aí de Quari, trazendo para a gente informações, e também as edições do nosso agora, o programa daqui, você que perdeu qualquer edição, perdeu qualquer matéria, fique ligado que no portal você também confere tudo isso, viu? 10 horas e 53 minutos, 10 e 54 agora, vamos saber o que a gente está preparando para você hoje? Você que está aí do outro lado esperando o programa começar, está querendo saber o que é que a gente está preparando, fica atento, hein, a gente vai trazer para você a situação do homem que foi morto apauladas e estocadas depois de se envolver em uma briga de trânsito, 15 taxistas são suspeitos do crime, olha aí, ó, a gente traz para você esse homem que estava envolvido aí num acidente de trânsito, o que é que um acidente de trânsito não faz? Acabou em morte, e a gente vai ver que a história não é como está sendo contada não, viu? Porque já houve depoimento de taxista, inclusive o autor, supostamente o autor das estocadas, você está acompanhando a imagem aí, olha, você está acompanhando as imagens da suposta briga, do momento da briga, esse aí pode ser o autor, o taxista autor, que é o Madson, está de 23 anos, já está aí, já se apresentou, já depois, e a gente vai trazer para você por que que ele pode não estar tão certo assim, ele está alegando legítima defesa, e a gente vai entender aqui, de acordo com essas imagens, que não foi legítima defesa coisa nenhuma, e ainda a gente vai trazer notícias de parentins, polícia prende homem, que teria matado um borracheiro na zona rural da cidade, lá da ilha, viu? Tadeu de Souza vai trazer para a gente as informações, e ainda, IBAMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade e CREA, fazem juntos uma operação para fiscalizar áreas com obras irregulares, e o pior, se fosse só a situação das obras irregulares, tudo bem, mas o pior é que essas obras colocam em risco o salim de coleira, espécie que é ameaçada de extinção, olha aí mais uma vez a ação do homem, atrapalhando o meio ambiente e prejudicando os animais que não tem nada a ver com o nosso lucro, ou não tem nada a ver com a história aí do descobrimento do Brasil, e está aí a história que a gente vai trazer para você aí, hein? Fique ligado, a gente também vai trazer informações sobre escola, transporte escolar, a partir de agora é obrigada a presença de um monitor treinado dentro da condução escolar, e DETRAN começa curso de qualificação, é importante, para cobrar, oferecer o curso, para que o pessoal tenha tempo aí de se adequar às normas, viu? E a gente vai trazer também, olha só, futebol, como é que foram os treinos de Vasco e Flamengo na Arena da Amazônia, o jogo é hoje, hein, minha gente? E é pelo torneio Super Série, o pessoal estava lá se aquecendo, já conhece aí um pouquinho aí o nosso gramado, vai aproveitar esse jogão que acontece hoje, e a gente vai trazer para você todas as informações de como é que foi o treino ontem, viu? Tatiana Sobeira vai entrar agora, diretor? Ela não vai entrar, mas hoje Tatiana Sobeira vai lá para o Tancredo Neves, viu? Para trazer informações aí, denúncias dos moradores que sofrem com problemas no Igarapé, presta atenção, viu? A gente vai trazer, e também vai trazer notícia boa, notícia boa, a Semusp cumpre o prometido, cumpre o que disse em nota, e limpou as ruas do Monte das Oliveiras, Essas aí são imagens da rua suja ainda, lá do Monte das Oliveiras, que a gente traz para você aí, a gente vai te mostrar hoje, olha só que brinco, hein? Pronta já para receber asfalto, receber as obras aí de recuperação do asfalto, olha só que brinco, né? Menos mal, um problema já foi resolvido, e a gente vai trazer para você informações aí sobre isso, como é que foi essa transição aí, pelo menos para os moradores ali do Monte das Oliveiras, que estão vendo a rua limpinha, pelo menos livre de inseto, de rato e aquela coisa toda. Esses e outros destaques você vai conferir agora, no programa da comunidade desta quarta-feira, que já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho